Você já parou pra pensar? Como seria o Goku Black com instinto superior? Bom, manos, estamos aqui novamente no Jump Force Mugen V9, dessa vez pra testar um personagem aí que teve bastante gente pedindo, né? Inclusive porque eu tô trazendo aí mais vídeos de personagens de Dragon Ball aqui no Mugen e tudo mais. E o personagem de hoje é um personagem aí não existente, né? Não canônico na obra. Assim como o próprio Vegeta Omni-God que eu trouxe e tudo mais. Mas é um personagem um tanto quanto interessante porque ele é talvez plausível, né, mano? Com certeza é mais plausível que o Vegeta Omni-God que é aí o nosso querido Goku Black Migate no Goku, né, mano? Ou Goku Black instinto superior, né? Basicamente essa versão dele aqui no Mugen. Bom, eu não vou usar essa versão aqui que é o Black Goku Mastered porque essa versão ela é muito inferior, né? A versão do cabelo preto aqui e tal. Então eu vou selecionar essa Goku Black Migate aqui e começar testando já, né, mano? Fazendo uma luta aleatória pra ver o que caiu. Beleza, caiu aí um personagem de One Piece, né? Se eu não me engano esse cara é irmão do Sanji. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que sim. Beleza, mano. Bora ver então o Migate Goku Black aí, né? Vamos ver se ele vai ser tão forte quanto era pra ser na teoria. E sim, mano. Eu já vi algumas coisinhas, né, desse Migate no Goku Black. Mas eu não sei definitivamente qual é o limite dele, tá ligado? Dá pra ver que ele é bem combador. Ele usa bastante o teleporte pra poder fazer combos consecutivos e tudo mais. Vocês sabem que eu gosto bastante aí desse aspecto de cada personagem, tá ligado? Combos rápidos aí e combos consecutivos. São os quesitos que eu mais gosto aí dos personagens de forma geral. E, mano, ele é bem bonito também, né, velho? A aura roxa dele ali é bem interessante. Ele já puxou o dedo ali. Nossa, que isso, mano? A aura roxa dele. Que massa, velho. É muito da hora, mano. Muito da hora. Essa aura zona roxa dele. Eu não sei se ele tem aí essa função de não tomar hits, né? Assim como o próprio Goku Muir. Que é uma função aí que ele fica intangível praticamente. Até que ele tá tomando um dano bacana, velho, desse Vinsmoke Yodhi aí. Talvez ele não seja tão forte assim não, velho. Esse Vinsmoke só tá surpreendendo mesmo, né? Bora ver. Ele já tá usando o teleporte. Ele tá combando bastante. É, realmente, mano. Eu acho que ele tem pouca vida se comparada ao Vinsmoke. E ainda assim dá menos dano do que o próprio Vinsmoke, tá ligado? Ele é mais nerfadinho aí nesse quesito. Mas sem problema. Ele já caigou ali a primeira barra. Vai tentar usar um skill. Ele usa aquela skill que parece bastante aí a skill do Vedito, né, mano? Que ele pega o dedo lá e tal. Ele faz tipo uma espada com o dedo, que é bem interessante. Se eu não me engano, ele faz isso no anime também. Eu não assisti muito Dragon Ball Super. Só o torneio do poder. Mas de qualquer forma, mano. Ele vai finalizar o Vinsmoke, velho. Ele vai finalizar o Vinsmoke. Ele vai finalizar. Ele vai finalizar. Ele vai começar com uma vitória no dia de hoje, mano. Só bora, filho. Só bora. Só bora. É, mano. Deu pra perceber que ele não é fraco, tá ligado? Mas também está longe de ser um dos mais fortes do mundo. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante, né, mano? Da forma que ele luta aí. Como eu disse, eu gosto bastante de personagens que ficam teleportando aí loucamente e tal. Mas enfim, mano. Bora então fazer mais uma luta aleatória aí. E ver o que cai, velho. Oh, mano. Caiu o Sasuke The Last, né, velho? Interessante, mano. Nossa, o Sasuke é muito grande aí nessa eleição, né? Mas enfim, eu acho que vai ser interessante essa luta aqui. Até porque eu não vejo muito do Sasuke The Last, né? Eu não sei porquê, mas eles são semelhantes ao meu ver, né? Talvez pela aura roxa, o Suzano roxo. Talvez isso me faça ver alguma semelhança entre eles. Mas acho que para por aí mesmo. Porque em quesito força aqui, o Goku Black está simplesmente estourando. Oh, beleza. O Zoshidoro tirou bastante vida do Goku. Mano, o bagulho que está me incomodando um pouco desse Goku Migate aí é que ele não tem muita vida, né? Ele toma muito dano. Ele toma muito dano mesmo e dá pouco dano, aparentemente, tá ligado? Apesar dele conseguir acertar mais hits nos personagens em si, ele toma muito dano. Em poucos hits, digamos assim, né? Ó, chamou um passarão ali o Sasuke, tá? Já puxou a espadona, meteu um socão com o Suzano. O Goku Black conseguiu voltar hitando ali, que é uma beleza. Meteu um catonzão na cara dele. Já voltou utilizando mais que o Zona, né? Um Ki Blast. Vai cair até o terceiro, vai cair até o terceiro, cair até o terceiro. Uta, uta. Nossa, chamou o Suzano. Subiu o Suzano, mas ele já quebrou o Suzano. E, nossa, velho, que um skill da hora, mano. Meu amigo, filho, a sequência insana do Goku Black. Que, mano, ele ia se transformar em alguma coisa? Não, na verdade, ele só acabou com o Sasuke, mano. Só isso. Bom, pra próxima luta aí, né? Após ele ter solado o Sasuke, aí coloquei o Tanjiro, né? Não o Tanjiro Hinokami Kagura, o Tanjiro normal, que usa a respiração da água também. E vamos ver, mano, porque faz muito tempo que eu não vejo esse Tanjiro, na real. Eu quero ver as respirações dele na água novamente, que é bem interessante. E a barra dele tá carregando, que é uma beleza, velho. A barra dele tá carregando uma beleza. Ó, ultou, eu acho. Não, ele ia usar uma respiração, só que não acertou. Agora conseguiu acertar, beleza. Ó, beleza, mano. Fez uma respiração massa aqui. Nossa, filho, ele até que é combador, né, mano? Tá insano o Tanjiro, tá insano o Tanjiro. Eu não me lembrava muito bem desse Tanjiro, tá ligado? Até porque ele foi atualizado aí várias vezes. Então, eu realmente não sabia bem como mensurar a força dele. Ele tá surpreendendo bastante aqui. Nossa, essa forma é muito da hora, velho. Se eu não me engano, é a décima forma, né, mano? Muito bala, beleza. O Goku Black já encaixou no combo insano, né? Ele faz bastante esse combo aí, defendeu tudo. Vamos ver se ele vai usar alguma transformação, mano. Eu não sei se ele fica aí no Goku Black Mastered, né? Como é naquela outra transformação que é um pouco pior na IA que eu mostrei pra vocês. Ou se ele só fica assim mesmo. Eu acredito que ele só deve ficar assim, né? Porém, que ele não usa muitas skills. E, nossa, ele usou o Hinokami Kagura, velho. Nossa, velho, o Tanjiro vai levar ele no Hinokami, mano. Meu amigo, nossa. Essa ult é muito bala. Não tem condições, mano. Nossa, filho, olha o fogaço aqui, mano. Acabou com muito estilo o Tanjiro. Sem condições, velho. Sem condições. É, amigos. O Goku Black teve aqui a sua primeira derrota, né, mano? Como vocês puderam ver. Me interessei bastante por esse Tanjiro aqui até, tá ligado? Eu achei que ele seria bem mais fraco, mas não. Parece que a versão dele aí, Hinormal, é mais forte que a versão Hinokami Kagura, né? Parece. Eu não tenho certeza. Mas, enfim, mano. Bora, então, fazer mais uma lutinha aqui com o Goku Black, né? Colocar contra um personagem do universo de Dragon Ball, mano. Eu vou colocar contra aquele Goku TP, né? Que eu coloquei no vídeo passado, se eu não me engano. Que era extremamente lindo. Então, só bora ver aí. Goku Black versus Goku TP. Ó, mas ser Goku TP é uma coisa linda demais, velho. Ele não tem condições, né? Enfim, bora ver, então. O Goku Black indo pra cima amassar, né? E é, realmente. Eu não sei se esse Goku TP vai ter alguma chance, né? Porque foi eu quem controlei o Goku TP no último vídeo, tá ligado? Então, eu não sei se a IA dele é minimamente decente. É bom até pra gente testar isso aí. Pra ver se vale a pena trazer ele ou não, né? E, aparentemente, não vale nem um pouco. Porque ele tá sendo muito estampado, velho. Apesar de bonito, ele não tem uma IA tão boa assim, não, velho. Realmente, o Goku Black aqui tá simplesmente estourando ele aqui. Já trouxe mais que a metade da vida, beleza. Ó, agora ele revidou legal. Revidou legal, revidou legal. Não revidou o suficiente, mas revidou legal. Já tomou uma bicicletinha ali do Goku Black novamente, beleza. Tentou acertar ali aquele chute giratório. Ele nem sequer vai se fazer uma transformação aqui, velho. Ele não vai fazer transformação, eu acho. Vai carregar até a terceira barra. É a hora de brilhar. Só que ele não vai brilhar, porque o Goku Black usou aquela skill lá que vai jogar pra cima. Meter a sequência de chute. E vai aparecer a fotinha dele ali, não vai? Vai, não vai? Sabia, pô. Tá tirando muito valor, mano. Muito foda. Bom, pra próxima luta aí eu coloquei o Midorah full calling contra o Goku Black, tá ligado? Vamos ver se esse full calling aí vai ser interessante minimamente contra o Goku Black. Se eu não me engano, ele é muito apelão no que diz respeito aí a ter umas skills roubadas, tá ligado? Se eu não me engano, ele tem até golpe hit e kill. Aí vamos ver se vai ser eficiente. Ó, o Goku Black já fez aquela aurora roxa, né? Eu queria saber qual é a finalidade dela na real, porque não deu pra perceber muito bem até agora. Mas eu acredito que ele fica intangível ou algo nesse sentido aí, mano. Beleza, o Midori ali tirou metade da vida dele, vai cair até a terceira barra e vai meter o socão. Vai meter o smash, vai meter o smash. Nossa senhora, filho. Meteu o Goku pra lua, mano. Muito bravo, velho. O Midori é muito da hora, né, mano? Teve um filme aí novo na Netflix, né? Novo entre aspas, que saiu lá recentemente, que é muito brabo. Ele provou ser brabo aqui também, né, mano? Simplesmente solou o Goku Black. Bom, realmente o Goku Black aqui, ele é um personagem bem intermediário, né? Não é nem um pouco além da curva, mas também não é abaixo da curva, tá ligado? Enfim, pra gente ver agora e aproveitar mais o personagem em si, eu vou fazer aqui um showcase, né, de algumas skills que ele tem. Porque como vocês puderam ver, ele faz bastante o mesmo combo e tal. Isso que aí nem tristece um pouco, eu esperava mais variações. Então a gente vai aproveitar pra ver aqui no modo treino mesmo. Mas enfim, bora ver então as skills dele aqui. Começando por essa daqui, vamos ver o que é. Tá, e aparentemente é bem simples, mano. Nossa, muito simples mesmo. Ele só dá um Explosion Wave e joga o cara pra longe, bem básica. Deixa eu ver a outra aqui. Essa aqui é um Counter, aparentemente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, realmente é um Counter. Não, é um Counter bem interessante esse Counter aqui, velho. É um Counter bem danoso, né, diga-se de passagem. Vamos ver então a outra skill dele aqui, mano. Deixa eu ver aqui qual que é. É essa daqui. Nossa, ela é bem foda, né, mano? Ele faz umas acrobacias aqui bem interessantes, tá ligado? Olha isso, tio. A movimentação dele é bem insana mesmo, né? Vamos ver a outra skill aqui, é só um socão, né, pra afastar o oponente. Bem básico também. Vamos ver a outra aqui. É um Kamehameha Black, que ele não usou nenhuma vez até agora, o que me entristece bastante. Deixa eu ver a outra skill aqui dele. Ah, essa aqui é que ele fica... Eu acho que ele fica intangível, mano. Ah, realmente, velho. Ele fica intangível quando ele fica nessa forma aqui, que é como se ele tivesse realmente ativado aí a função do Instinto Superior, tá ligado? Bem interessante, mano. Bem interessante. Nossa, dura bastante até, né? Não sei se é até o Ki acabar, provavelmente, né? Por isso que fica infinito aqui. Beleza, mano. Eu entrei em outro mapa aqui pra poder fazer a Ultimate, né? Eu tive que sair daquele modo doido lá. Mas, enfim, aparentemente ele tem duas Ultimate, né? Não duas Ultimate, ele tem duas skills aí, que são bastante parecidas com a Ultimate. Eu não sei qual é a definitiva. Mas a primeira é essa daqui, que a gente viu bastante já, né? Ele utilizar, ele faz uma sequência louca ali. Eu acho que isso aí, se eu não me engano, perde duas barras, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. E realmente tira uma vida bem interessante. Talvez essa aqui seja a Ultimate definitiva. Mas tem essa outra aqui, que é um Kamehamehazão gigantesco, aparentemente. Que eu acho que não vai tirar tanto vida quanto... É, realmente, essa aqui tira menos vida do que aquela outra skill lá, mano. Mas, de qualquer forma, ela também é interessante, né? É um Kamehameha, é meio básico. Mas é da hora, mas é da hora. Tem outra skill também, que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Que é simplesmente o teleporte aqui, tá ligado? É muito útil pra combo e tal. Se você conseguir ficar teleportando aqui, né? Que provavelmente vai gastar uma barra danada isso aqui. Mas, enfim, é um recurso dele que eu não tinha mostrado. Que é bem interessante também, né? É isso. Mas, enfim, manos. Bora, então, fazer a última luta aqui agora, né? Eu tava pensando aqui em qual personagem a gente conseguiria terminar aqui de forma que seja um pouco canônica, né? Apesar desse personagem não existir. Mas eu pensei bastante aqui. Então, eu vou colocar uma versão do Trunks, mano. Exatamente. Eu não vou colocar essa versão aqui, porque eu acho meio bizarra. Eu vou deixar a versão Trunks Super Saiyajin Rage mesmo. Apesar de eu achar que ele não vai ter chance em nenhuma das suas formas aqui. A não ser que tenha um ouro escondido em alguma aqui. Mas eu acho que essa aí vai ser a mais interessante de se colocar, mano. Beleza, manos. Mapinha de Fairytale. E só bora ver aí o Trunks versus o Goku Black Migate aqui, né, mano? Tá. O Goku já começou bem on fire. Já tá tirando um dano normal, né? Eu acho que o Trunks deve ter a mesma vida que o Goku Black Migate. Olha isso, velho. O Trunks é muito bala. Não tem condições, mano. Eu gosto bastante aí do Trunks, tá ligado? Eu não sei se é o ultimate dele. Ele vai pegar a espada, né, e fazer aquela parada lá. Seria muito interessante se fizesse. Então eu vou torcer pra que ele faça isso. Pra gente terminar de forma mais canônica possível isso daqui, mano. Tá. O Trunks aparentemente vai conseguir levar essa luta aqui, mano. Já jogou uns poderzinhos ali pra cima do Black Goku. Os dois estão carregando. A aura do Goku Black é muito bonita, beleza. Cai igual até a terceira barra ali. Nossa, tem um Kamehamehazão, mas não tirou praticamente nada. Mas o Trunks vai estar com a terceira barra, velho. O Trunks pode fazer alguma coisa acontecer. Ah, mano, ele ia usar Explosion Wave, velho. Na moral, mano. Não faça isso, velho. Não faça isso. E é, como eu disse pra vocês, o Goku Black aí, ele realmente fica naquela forma que ele não toma dano até o seu Ki acabar, tá ligado? Quando o Ki acaba, imediatamente já acaba aí aquela transformação e tal. Terceira barra, ele vai usar. Ele vai usar o ult. Ah, mano, não pegou, velho. Usa de novo, usa de novo, usa de novo, usa de novo. Vai. Ah, não, não gasta poder com isso, não. Ah, mas o importante é que matou, velho. O importante é que matou. Mano, eu vou deixar mais um round aí, velho. Porque eu quero muito que o Trunks ult, tá ligado? Eu não sei se ele vai ultar. Eu queria muito ver a ult dele, mano. Na moral, velho. Vamos, Trunks. Faça a boa aí. Faça a boa aí. Ele tá com duas barras, tá ligado? O que é bem interessante. Caigou a terceira. E agora? A hora de ultar é agora. Nossa, mano. Não faz isso com meus olhos, não. Ah, isso aí gasta muita barra, Trunks. Por que você faz umas coisas dessas? Nada a ver, mano. Vai, Explosion Wave aí. Mó desnecessário, tá ligado? Ó, me deu um socão à distância ali. O Goku Black. É, realmente eu acho que vai dar o Trunks de novo nessa daqui, né? Tudo o que indica, aparentemente, aqui, é que o Goku Black não tem chance alguma com esse Trunks, aparentemente. Eu acho que se aí a do Goku fosse um pouquinho melhor, velho, fazer essas skills aí de forma mais coesa, tá ligado? Com certeza isso aí ajudaria ele vencer essa luta aqui. Mas como nem isso ele consegue fazer, né? Apesar de eu achar que ele tem skills bem interessantes, o teleporte, se ele usasse tudo de forma bem pensada, com certeza ele conseguiria vencer o Trunks aqui. Mas não foi o caso de hoje, né, fellas? Simplesmente, mano. Mas enfim, mano, basicamente aí, esse é o Black Goku Migate, né? Que vocês pediram bastante. Eu, sinceramente, vou ser bem sincero com vocês. Eu não curti muito ele, não, né? Eu achei ele bem simples. Eu achei ele bem repetitivo também, no que diz respeito aos combos. Eu achava que a IA dele fosse ser mais versátil, o que infelizmente não foi. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Apesar de eu não ter achado um Charm insanamente lindo, com certeza eu não vou desmerecer, porque ele tem ali o seu valor. Aliás, esse Goku Black Master Ed, eu realmente acho que não vou trazer vídeo dele, porque a IA dele é muito ruim, muito ruim, né? A não ser que eu seja um vídeo jogando com ele ou qualquer coisa nesse sentido, porque a IA dele, propriamente dita, é só tristeza, mano. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Comentem ideias e jogos aleatórios por estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E... Tamo junto. Tamo junto.